Vini, vamos lá, vamos começar então a falar de polêmica, vamos começar a falar do que interessa e neste final de semana a Zoe tá envolvida nessa polêmica, né? Tá envolvida, eu achei que o assunto de hoje, Paulo Matias, ia ser um churrasco que nós tivemos aí também, né? Que eu acho melhor não falar. Durante esse feriado, tivemos algumas revelações, algumas revelações importantes nesse churrasco, mas Zoe superou o churrasco, né? E teve um almoço, né Zoe? Um almoço poderoso, Paulo Matias. Neste almoço estava a deputada federal Bia Kicis e nada mais, nada menos que o dono da Jovem Pan, Tutinha. Olha o Tutinha ali. Quer dizer, a Zoe entrou agora há pouco na empresa e já articulou um almoço com o Tutinha. Coisa que eu, que tô aqui já há oito anos na Jovem Pan, nunca, nenhum almoço, zero. Então, esse é um ponto importante a gente debater aqui. Caramba! Quantas pessoas já almoçaram com o Tutinha aqui nessa bancada? E eu nunca almocei. Nunca almocei. A Paulinha não tem como, né? Porque a Paulinha... Eu já almocei muito. É, mas aí é almoço família. Mas por um lado, o que eu fiquei feliz, muitas pessoas me escrevem achando que eu tenho algum mando aqui, né? Pedem coisas, demissões, admissões. Demite essa pessoa, Paulinha. Pedem mudanças no ponto de vista da emissora. Eu fico feliz agora em dizer pra vocês, aqui, quem é mais influente? Zoe Martínez. É com ela que vocês têm que falar. Zoe, quem tá balançando no cargo da bancada? Olha, é o seguinte, ontem eu virei sócia. Tá, já o mesmo. Meu, te derruba para a sociedade. Eu tenho o poder de demitir qualquer um dessa bancada. Eu queria dizer que eu sempre concordei com o que a Zoe fala e vou manter isso. A cara de preocupação da Adriles, olha lá. Você tá preocupado, Adriles? Eu tô no pós-feriado ainda. Eu almocei com o Tuti uma vez. Eu tava no pânico, almoçando com o pânico. Ele sentou na mesa, eu comecei a falar e ele falou, que que é quieto, meu? Pronto, que é a conversa que eu tive que o Tuti uma vez. Bom, Zoe, então, em resumo da ópera, você manda e a gente obedece. É o seguinte, me tratei muito bem e nenhum de vocês será dispensado. A vida, meu caro Vinícius Moura, é feita de ciclos. De oportunidade. Um dia você sobe, o outro você sobe. É a roda da fortuna, Paula. E o que importa na vida é sempre manter a humildade. Ih, pé no chão. Pé no chão. Eu sou super humilde. Mas se você percebe alguma mudança no Morne nos próximos dias, você sabe que... Fala com ela. É, aconteceu por causa desse almoço. Zoe, incrível. Parabéns. E a deputada Bia Kis, tá bem? Tá boa? Tá ótima, graças a Deus. Queria trazer ela hoje no programa, mas infelizmente ela teve que voltar por causa da... Não, da CCJ. Ela nunca para de presidir a CCJ. Ela nunca quer que outra pessoa presida, porque ela quer trabalhar, né, pelo Brasil.